Música Salve galera, tudo bom com vocês? Viva a trip na área! Dessa vez para um vídeo um pouco diferente A gente veio passar alguns dias aqui em Olambra Numa pousada que a gente já ficou algumas vezes Então a gente nem ia gravar vídeo dessa vez A gente veio para descansar Porém, como o tempo não estava muito legal hoje Quando amanheceu A gente estava meio que de bobeira Resolvemos gravar Música A gente já se hospedou aqui no Rancho algumas vezes Inclusive um dos primeiros vídeos nossos aqui no canal Foi de uma hospedagem nossa aqui no Rancho Se você não assistiu ainda Se você é novo por aqui Aqui na descrição desse vídeo Eu vou deixar um link Para você assistir esse vídeo nosso da hospedagem Termina de assistir esse vídeo Depois você vai lá Clica no link Assiste o vídeo da nossa hospedagem aqui Vai ter mais detalhes Vai ter a gente mostrando o quarto Vai ter mostrando a gente as áreas comuns Enfim Mas esse vídeo aqui é um improviso A gente vai mostrar Nossos últimos dias aqui Eles mudaram um pouquinho o esquema aqui Das refeições, né? Música Bom, aqui no Rancho Além de pousada, restaurante Tem o alambique Onde eles produzem a cachaça deles, né? E todo sábado Às 18 horas Tem uma apresentação Do produto deles Da cachaça deles Onde depois a gente pode visitar O alambique E também fazer a degustação da cachaça Então é meio frenético aqui de sábado Porque às 17 tem o chá da tarde O café da tarde Às 18 tem a visitação no alambique E depois já é o jantar Já são os caldos, enfim Música Pois é Final de tarde aqui no Rancho A gente tá aqui no parquinho Nesse espaço gostoso Super verde Vendo as galinhas, né filha? Você não conhecia galinha ainda, né? A gente tá conhecendo galinha Pintinho E estamos esperando aqui O café da tarde No fogão a lenha Que vai ter bolo Bolinho de chuva E Cafézinho de roça, né gente? Então estamos ansiosas Porém sem fome Porque o almoço foi daquele jeito, né? Mas a gente vai fazer esse esforço E vamos tomar um cafezinho, né? Música Bom, deixa eu explicar aqui pra vocês Rapidinho como que tá sendo Essa experiência aqui no Rancho da Cachaça, né? Dessa vez É um pacote diferente que eles têm De final de semana, né? Que inclui sexta, sábado e domingo Ou seja, são duas diárias Com tudo incluso Café da manhã Almoço Café da tarde E uma noite com caldos, né? Então toda noite tem dois tipos de caldos Então a gente vai mostrar pra vocês Como que tá sendo essa experiência gastronômica, né? Eu digo mais assim porque A hospedagem a gente já conhecia, né? Então aqui é mais mesmo a cumilança Então vamos embora Já estamos aqui, ó No nosso café da tarde Delícia Cafézinho de roça é diferente, né? Parece que é moído na hora Gente, é uma coisa... Mamãe! Tá escutando, né? Vida real, né? Então Tem cinco tipos de bolos diferentes ali Tem um pão de torresmo Acho que você vai gostar, hein, amor? Rapaz! Tem bolinho de chuva Delícia, gente Sempre tem bolinho de chuva E tem bolinho de arroz também Então É um super café da tarde, né? Bastante variedade E essa amizade aí? Sempre verdadeira, né? Sidra Você é a Sidra A da Ui Eu tô de olho na comida da Belinha Vocês vão receber a cachaça branca primeiro Não bebam Música 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 Bom gente, vim jantar sozinho, Belinha dormiu e a Carol ficou lá com ela, obviamente, alguém tem que cuidar da criança, então eu desci para jantar, vou jantar aqui, vou tomar meu caldo, vou tomar alguma coisinha aqui, depois eu volto, fico lá com a Belinha e a Carol desce para jantar depois e é assim mesmo quando a gente viaja com criança pequena, a gente tem que se adaptar a elas, então é fácil, né? Isso é o mais fácil dos problemas, para falar a verdade, então vocês viram aí, né? Caldinho, depois desse passeio que a gente fez aí, conhecendo a produção da cachaça aqui do rancho, agora é hora da janta. Pois é, e uma das coisas que eu mais gosto aqui no rancho é esse som ambiente, não sei se vocês conseguem escutar, mas qualquer horário que vocês venham aqui, qualquer dia da semana, é essa trilha sonora, é essa música caipira e faz você se sentir ainda mais no interior assim, então para quem gosta é sensacional toda essa atmosfera aqui. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, cerveja, água, refrigerante, você que se serve, tá? Então, você vem aqui, tem a cadernetinha aqui, você pega aqui, ó, e marca o que você pegar, para depois pagar no check-out. Bom, conseguimos fazer nosso revezamento, agora o Wanderson ficou lá no quarto com a Belinha, que já está dormindo, e eu vim aqui tomar um caldinho que estava super gostoso. E vou para o quarto agora também, descansar, antes da chuva, está ameaçando uma chuva aqui, e para ir para o quarto tem que passar ali por um pedaço aberto, então vou correr para não pegar chuva. E é isso, boa noite, até amanhã! Bom dia, bom dia! Mais um dia começando por aqui, diazão, parece que vai abrir o sol daqui a pouco, a noite foi boa, descansamos, e agora tomar aquele cafezão da manhã, mostrar para vocês, porque é dia de ir embora, hoje vai ser bastante corrido, então só nos resta comer. Então a gente, depois do café, descansou mais um pouquinho, cuidou das malas, das coisas que a gente precisava arrumar para ir embora, e agora, estou escutando as galinhas aqui, e agora a gente vai almoçar para depois poder pegar a estrada. Música Música Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral que logo, logo tem mais vídeo para vocês. A gente fica por aqui, e até a próxima, tchau! Música 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 Música